Hoje é dia nove do nove de dois mil e vinte, são vinte e duas horas e quarenta e sete minutos. Hoje é quarta-feira. Nós estamos fazendo a leitura de uma obra mediúnica de Edson Flausino Senne, cujo primeiro rascunho é este daqui, ó. Agora, nós já lemos até a página cinco em um material que já está postado no YouTube, chamado Giuseppe Restarte, Mensagens e Poesias Mediúnicas, Giuseppe Restarte. Então foi até a página cinco e aí vai ser colocado blocos, no caso até a página cinco é o bloco um. E ao mesmo tempo, uma edição nova, refeita, mais aprimorada, que nós estamos fazendo aqui agora, onde esse material que a princípio eu postei com Giuseppe Restarte, entra com o título Perseverança. Então, Perseverança é um romance mediúnico, escrito pelo autor espiritual Shirley, e que teve o trabalho mediúnico, psicográfico, de Edson Flausino Senne. E vamos lá, vamos ler até a página cinco, inclusive, porém nessa nova revisão, né? Era tarde e o sol já declinava no horizonte, aos fundos da residência do jovem Giuseppe Restarte. Com seus 18 janeiros, ele se encontrava meditando à beira de pequeno caramanchão. Às vezes, Giuseppe passava por um estado alterado de consciência, desdobrando-se em espírito e servendo na forma de um homem zarrão ao bruto, com fisionomia rústica, e para se opesar, naquela oportunidade cometia atos ilegais e imorais. Tal revelação muito torturava, tais visões o atormentavam com regularidade, e não as controlando, chega a sofrer ataques epiléticos, seguidos de desmaios. Então, ele se recolhe a confiança em Deus, que sempre o avigora em promessas de melhoras. Os familiares o tinham por sonhador, sonâmbulo, anormal e desequilibrado. Filho de pais orgulhosos e ricos, os quais se sentiam violentados com a rotina do rapaz. Eles tinham vergonha do Giuseppe. Posses, grandes posses materiais, garantiam a estabilidade financeira de sua família, bem como dava ao Giuseppe a oportunidade de penetrar no infinito de si próprio e de apreciar aquilo que sua mente abarcava, sem prejuízos à própria sobrevivência. O pôr do sol sempre o convida à psiconáutica, não obstante o seu temperamento estabilizado em atitudes acauteladas e serenas entre os familiares, era ridicularizado e chamado defolgado. Giuseppe, apesar de ajuizado, sereno e paciente, não encontrava palavras para se justificar aos comensais em relação ao tempo empregado nestas introspecções e os benefícios que delas obtinha. Limitava-se apenas a dizer que precisava rever o que fez de errado em outros tempos e encontrar os meios de se redimir. O sol se punha devagarzinho, abençoando com seus últimos raios luminosos as serras e os montes, apresentando as belezas celestiais aos que têm olhos de ver, quando então surge no zimbório o argente e o brilho lunar. Giuseppe, restarte, assiste deslumbrado ao movimento celestial, embalado pela sinfonia das aves, anuros, cigarras e grilos, homenageando a sublimidade do Criador. Até que, meiga jovem, em suas quinze primaveras, lhe toca gentilmente os ombros. É sua querida irmã, Diná, que compreende e aceita a perspectiva de vida do Giuseppe. Docemente, ela lhe dirige a palavra. O céu está lindo, mano. E parece que você, percebendo a ocasião, iniciou mais cedo a sua peregrinação pelas estrelas. Comovido, Giuseppe desvia seus olhos lacrimosos da abóbora celeste, fitando a interlocutora. Ele comenta, mana, mana, note a beleza do firmamento, as estrelas viajam, quais anjos de luz arrasgarem o céu, anunciando o amor entre os homens, distribuindo o sentimento de fraternidade entre os povos, sem limites geográficos, títulos, posses materiais, raças, castas e cores. Eles, os anjos, buscam renovar conceitos de vida. Quais os de que? Os de se ver criminosos e perversos, como doentes da alma. É entusiasmado com sua tese. Com uma das mãos, Giuseppe retribui o leve toque no ombro da irmã. E com a outra mão, aponta para certo sítio na cúpula celeste, dizendo, observe, mana, preste atenção e conseguirá ver. Envolta na grandeza de alma de Giuseppe, ela olha, mas não alcança tal deslumbre. No entanto, ele insiste. Ali está, Dinah, pudesse eu lhe emprestar os meus olhos, mas estou certo de que você um dia também verá. Dinah compreende a emoção do irmão e percebe que ele poderá até desfalecer. Então, ela tenta harmonizar as emoções dele, arriscando interpretar-lhe os gestos e sinais. Mais que um irmão, Giuseppe é um bom amigo que, ao pôr do sol, costumeiramente se despede do chão da terra e viaja rumo às estrelas, o que causa, em Dinah, antecipadas lágrimas de saudade. As palavras de Giuseppe são poemas da alma, ocasionando a expectativa de reencontro breve, revelador e misterioso. Ela chora ao vê-lo prestes a partir para um tempo e distância, conhecidos somente dele próprio. E quem sabe de algum poeta em comunhão com a sua musa inspiradora, ansiosa, ela, Dinah, sempre aguarda esses reencontros, onde a releitura da vida e o entusiasmo muito a beneficia. Giuseppe soube retribuir toda a ira a ele endereçada com muito amor, sorrida à diversidade, tem com ele a paz e a distribui fartamente. Ele sempre ajuda a quem o permite. Quando ofendido, revela, quando ofendido, releva as mágoas e perdoa com ligeireza. É como se Giuseppe tivesse o céu dentro de si e o oferecesse no que há de melhor, ou seja, na sua vivência do bem. Giuseppe era todo o coração, o transparente e autêntico amor, a caminho do outro, sem ambições, orgulho, fazendo a outrem o que deseja para si próprio, vivendo o bem e a simplicidade. Ele falava do amigo e mestre Jesus com intimidade e, em todas as oportunidades, louvava-lhe o nome e a memória, dizendo que a vida do Cristo é a maior história de amor que o mundo conheceu. Entretidos, Giuseppe e Diná, não percebem a aproximação do irmão mais velho, Sarvim, que se entoromete no assunto em tom de zombaria. Então, sonhador, como lhe parece o céu hoje? Você viu alguma figura celestial? Viu alguma outra figura celestial? Quem sabe não será a chegada do Salvador retornando do céu para arrebatar os crentes? O primogênito da casa não perdia a ocasião para provocar Giuseppe, perseguia-o sempre a tal ponto de produzir-lhe vertigens somente com a sua aproximação. Sarvim, sabedor disto, implica-lhe o quanto pode até que Giuseppe desfaleça. E ato contínuo, Sarvim comunica o ocorrido aos genitores em tom de enfado. Diná, inutilmente, interfere nos acontecimentos, enquanto Giuseppe permanece ao solo em contrações musculares involuntárias. Impiedosamente, o irmão mais velho ainda comenta, lugar de doido é no asilo. O primogênito, indolente, sai da varanda abandonando Giuseppe ao solo, enquanto a jovem tenta reerguê-lo. Diná, observa impotente, o sensível irmão de peito ofegante, garganta seca, coração apertado e olhos brilhantes a verterem lágrimas quentes. Quais límpidos e misteriosos cristais, rolando pela face, espelhando o que vai no imo da alma e a vida ao redor. Diná, impotente para retribuir as belas e oportunas palavras que ouviu do irmão, ela simplesmente acompanha aquele anjo a abrir as asas da alma e buscar refúgio em algum recanto dos bem-aventurados. Giuseppe, com a consciência expandida pelo desdobramento do corpo, tinha a informação das razões que moviam aquela aversão por parte de Sarvin, seu irmão. Bem como da irmã de sua mãe, a tia Norna, que ocasionalmente os visita, tratava-se de compromissos anteriores, onde os feriu gravemente na alma e, por isso, Giuseppe teria que superar essas antipatias na presente encarnação, recuperando laços de afeto por ele, voluntariamente rompidos. As lamúrias de Sarvin sempre chegam aos ouvidos de Norma, a tia, reforçando sua animosidade para com o rapaz. Instantes após, outros fraternos se reúnem em torno daquele corpo, abatido, qual espólio de guerra, um troféu à impiedade. O quadro piedoso é observado pelos presentes, vez que convulsões gemidos e um princípio de estado catalético manifestam-se no corpo do rapaz. espasmos contínuos e um processo de paralisação fisiológica até prostrar-se, inerte. Se o médico fizesse um check-up em moldes populares, atestaria a morte daquele indivíduo por falência cardíaca e respiratória. Grave a lição de vida poderia ser auferida aos observadores deste quadro pelas tantas vezes em que Giuseppe foi humilhado e cuja calma e autocontrole se mantinham diante do cinismo e impiedade dos seus algozes. Giuseppe nunca se incomodou com as gratuitas zombarias a ele dirigidas pelos familiares em relação ao seu estado de saúde e ele as retribui com perdão, autocontrole, serenidade e sublimação. Às vezes, sem as janelas da compreensão da alma se ficar, sem entender por quem os sinos dobram entusiasticamente. Homenageando os verdadeiros e desconhecidos heróis, almas despertas, perseverantes, que percebem gratamente a solidariedade a verter dos céus em seu socorro, o calor fraternal, doces vozes que em uníssono louvam a misericórdia divina que a todos restitui, a possibilidade de se reabilitar junto à própria consciência as situações em que se equivocou e aos corações a quem feriu. Ainda são desconhecidas estas lições para aqueles que rastejam os primórdios evolutivos, mas cujo esforço de si próprios, sob os auspícios da perene e reprimível e brutal evolução, irão compreender a solidariedade universal e a infinita misericórdia divina. São os aflitos e desorientados de todos os tempos, que tendo clamado por piedade ao se lembrarem do passado execrável, onde desmereceram a mão alheia, e mesmo assim são socorridos pela solidariedade fraternal que carreia toda a criação divina. Os irmãos de vanguardas e prepostos do amor cósmico atendem aos incipientes da estrada da perfeição. É a lei da vida a exigir reparação e retribuição, carreando esforços para que cada qual possa se exercitar no amor incondicional, restituindo a outrem as bênçãos e benesses que lhe foram auferidas por predecessores que deixaram diretrizes de luz enquanto caminham. São as sombras do passado que se tem de enfrentar a semelhança da Fênix. Estas sombras ressurgem e insistem em se materializar ante os olhos extasiados da alma penitente junto à roda do karma. De um lado está o olhar de rendição e esperança do coração contrito e arrependido, de outro a presença severa e devoradora dos desafetos e as vítimas destes crimes e enganos dos arrependidos. É a evolução anímica ofertando a reparação e o perdão. O algoz é beneficiado pela graça divina e muitas das vezes pelo perdão dos ofendidos, o que o inspira a também se permitir e a outrem que a vida siga adiante em paz e segurança. Uma vez que os conflitos e remorsos inúteis apenas paralisam esforços, ninguém se esquece da experiência e do fato ocorrido. Uma vez que a memória deve trabalhar na construção do ser e não na escravidão. Pela culpa há um passado de equívocos, assim permitindo que uma época nova e bem-aventurada se instale e floresça no coração das almas envolvidas. Arrepender-se e trabalhar na reparação é o lema de todos. Reconhecer os erros cometidos na caminhada para não se cristalizar indefinidamente em equívocos. As almas têm mistérios que estamos longe de desvendar. Estagiamos em milênios por sítios evolucionários, dormindo no mineral, sonhando no vegetal, se agitando no animal até o despertar consciente em a humanidade. Ememorar o que fomos é a retrospectiva do progresso alcançado. Não há um monstro desconhecido a ser trancafiado pela vergonha no porão da memória, monstro alimentado pela culpa, monstro do qual desesperadamente se aventura a escapar. É o passado que nos permitiu exercitar as faculdades da alma e nos proporcionou riscos e o seguir adiante dentre as adversidades, aportando ao momento presente com valores novos e a consciência desperta. Não há o porquê se envergonhar, se omitir ou se fugir das épocas de ignorância. Afinal, tudo foi útil na construção de nosso caráter e lucidez. Nós vamos parar aqui agora, na página 4, porque eu corrigi até aqui. E depois, no outro bloco, posterior a esse, nós vamos dar continuidade. Se alguém quiser ver a versão inicial, conforme eu disse aqui, basta pegar, aqui é o primeiro rascunho, mensagens e poesias mediúnicas, Giuseppe Restart, no caso vai ser o bloco 1 e 2, até aqui onde eu li. E aqui nessa nova versão, nessa nova apresentação, já com o título Perseverança, os blocos, não sei se vai ser 1 e 2 agora, porque eu tenho que ver depois, na hora que eu rebobino a gravação. E tá passando a todos. Ah, são 22 minutos de gravação, provavelmente é só um bloco que vai ser essa leitura atual.